Peraí, calma! Conta, conta e... Vamos matar lá! Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchan e a dançar do tchutchu Deu em cima e deu embaixo E na garrafinha, ela deu a raladinha Raladinha! Ele faz um acucudão Esse é o Taiguara Mais um Não, mais umas cinco Não, agora é que eu não sei Um, dois, três e... E não Um, dois, três e... Um, dois, três e... Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchan e a dançar do tchutchu Deu em cima e deu embaixo E na garrafinha, ela deu a raladinha Ah, não tá bom, né? Amém 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 Amém